Beleza, é isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Obira Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um episódio, mais um episódio de As Cílias Canais 2 Aqui no nosso Reino de Uberazil, certo? Então não esqueça de deixar o like E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que a sua inscrição é bastante importante, tá bom? Enfim, o que nós vamos fazer hoje? Hoje, tá, hoje eu vou construir a hidroelétrica, certo? Que eu já desbloqueei E enquanto a hidroelétrica vai se adequando com o tempo, que ainda tem isso Eu vou mostrar pra vocês como está a cidade, certo? Eu fiz algumas coisas em off E coisas proveitosas, né? Obras proveitosas Que funcionaram bem Primeiro vamos fazer a hidro Eu queria fazer a hidro Aqui em cima Só que Não vai estar muito certo, tá? Então eu pensei em fazer a hidro Aqui Aqui Eu já até comprei os quadros Como está tudo branco, né? Tudo neve Até porque nós estamos no inverno com 2 graus chovendo Diferentemente que agora em Niterói está com 36 graus Meu Deus Certo? Eu quero fazer a hidro Aqui, ó Que aí Eu vou precisar mexer no leito desse rio aqui Tá? Vou dar uma mexida aqui Pra gente Deixar um pouco mais Um pouco mais Organizado, tá? Tá? Vamos começar Vamos primeiro mexer aqui no solo Primeiro vamos Tirar aqui as árvores Deixa eu aumentar aqui a força Pronto Da semana Se Deus quiser Eu vou estar adjantando Gravando, né? SirSky9 1 A nossa série Que a gente está fazendo Que eu acabei parando, né? Como eu estou trabalhando Num local fixo O meu tempo anda meio Complicado Aqui ele vai alagar Eu peguei por base Aqui, ó Só que, ó Tá vendo? Tá meio torto Eu quero jogar ele mais pra cá Então Vamos Ampliar aqui Primeiro vamos fazer isso aqui, ó Peraí, peraí, peraí Pronto Agora ele Faz É, acho que esse aqui Que é um Pronto Então, ó Deixa eu agora Arrumar aqui um pouquinho E aqui, ó Agora Isso Ela vai ser aqui, ó A hidro Aí tem espaço Pra correr tranquilo Espero que esteja certo Porque eu nunca fiz hidro Mas eu acho que vai estar certo Rapaz Tá Agora vamos vir aqui Aqui é a hidro Eu quero ver aqui Isso Bom, lá nos estates Elas são Pô, é reto Eu não quero fazer reto Reto parece uma barragem Muito alta Ah, tá Eu vou fazer que nem Aquela famosinha Lá da Nem Califórnia não Eu acho que é lá de Aquela que aparece no filme Transformer Não sei se vocês lembram É assim, ó É, boy Eu achei que não ia dar certo Deu Então, ó Só que Ó Ele dá pra gente Depois trabalhar ali Fazer bem curvinho Só que ali, ó Que tá dando zica Aqui, ó Aí lá, ó Distância longa Aí 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 Ó Oi Ó Produção, ó Estimada lá Ó Cento e quarenta e mil Mil cento e pouco Pronto Agora Pra gerar a correnteza A gente vai vir aqui, ó Provavelmente Não é igual No Sir Skyline Zoom Tá Que a gente faz Pra ter uma correnteza E tal É claro que depois Eu vou trabalhar aqui Vou botar pra Captar água aqui Só que eu tenho que mexer No lance dos esgotos Certo Vou ter que fazer uma conexão Aqui, ó De energia Ó Vai ficar meio estranho, né Mas tudo bem Assim Ah, esqueci Aqui, ó Assim A gente vai pra fora Certo Tá Vamos tirar o playson Ó Tinha que dar uma Suafizada maior Aqui Pra fazer um Funil Isso Pronto A indústria Está com um monte De vagas De emprego Eu sei Porque ele está pedindo Conexão de rua Eu mais pra frente Eu vou colocar Pra chegar A rodovia Até lá Então a rodovia Meio que vai passar Por aqui Certo Vamos Fazer aqui Uma Tem que ser Estrada Sabia A ideia Depois é passar Uma estrada Aqui Então eu tenho Que vir Aqui Aqui O problema Que aqui É Morrão Tá vendo É muito Morrão Pra mim Tecnicamente Passar Vai ser um pouco Complicado Ó Já vou começar A subir ali Ó Eu vou conectar Inicialmente Aqui Ó Mas não é O projeto A não ser Que eu faça Depois uma Uma intercessão Zinha Aí Pronto Vamos ver agora Aqui Mais próximo Mas não Tá tanto Inclinado Assim Ó Ficou bom Ficou bom Ficou muito bom Na moral Na moral Aqui Tá meio Perigoso Agora Vai ter acidente Isso aqui Pode ter certeza Tá bom Mandar uns Drift Aqui Tá meio Ó Aqui Por enquanto Por enquanto Não tá gerando Nada Que ela ainda Tá barrando A água Tá gerando Doze Sem problemas Sem problemas Sem problemas Até porque a neve Tá descongelando Então vai ajudar Um pouquinho Bom O que foi Que eu fiz Na cidade Em off Tá Bom Eu tirei Algumas indústrias De lá Coloquei aqui Eu precisei fazer Aqui ó Estruturar A rodovia Agora tá sem trânsito Porque Fiz aquelas Mágicas marotas Que a gente gosta de fazer Tá Mas já andou Dando uns problemas Aqui Eu fiz Aqui Utilizei Esse modo Grade De ruas Aqui ó Tá Fui colocando E depois eu fui Ajustando Passando ruas Fazendo rotatórias Certo Eu fiz um acesso Exclusivo aqui Fiz o acesso Pra ir pro outro lado Aqui tem uma área De Recursos naturais Que eu coloquei Porque eu estou Com um Um pequeno Aqui ó Com Hortaliças Ó O do grãos acabou Eu tô com problema Com hortaliças Então a gente precisa Melhorar isso aí Hortaliças Tá E fiz A área industrial Aqui Eu tenho um ônibus Que vem de lá Pra cá Tá E outra coisa Também eu tirei As indústrias de petróleo De lá E coloquei aqui Ó Tá aqui Não tá assim Muito proveitoso Mas Tá decente Ó Tá vendo Tá decente Certo Coloquei aqui É Rocha de pedra Coloquei ali em cima Aqui Mantive A de A de minério De metal Certo E aqui Tem Gado Grãos Gado Gado Aqui a gente tem Grãos 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 Gado E grãos Hortaliças É aqui Ó Hortaliças Gado Hortaliças Ok E Eu fiz Ó Essa interseção Aqui Tá Eu fiz Manualmente Mesmo Tá Bonitinho Passei aqui A rodovia E tal Aqui tem Uma Indústria De madeira Aqui Pra conectar Lá Na Nessa Era industrial E Desafogar Um pouco O trânsito Que tava Indo Pro centro Da cidade Pela Principal Lá Pela Rodovia Principal Bom Aqui na Na parte central Da cidade Aqui Nesta área Aqui Eu Fiz modificações Mais Expressivas Com a questão Do 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 Engarrafamento Tanto Tanto Com a questão Das estradas Tá Eu Também Fiz Acessos Tá Tendo um Poquim De Engarrafamento Ó Uns Acessos Específicos Tá vendo Aqui ó Pro Pro Três Vem Mas Aqui Vai Diminuir Para 2 Porque Eu Vou Converter Para Bond Mais Para Frente Tá Então Deixa eu Mostrar Aqui Para Vocês O Sistema De Transporte Essas Linhas Amarelas Aqui São Linhas Inter Municipais Tá Elas Vão Lá Para Borda Do Mapa Fechou Isso Aqui Ah Tá Tá Já Sei É Porque Eu Não Tenho Eu Liberei O Trem Mas Eu Não Fiz Nada De Trem Ainda Mas Para Fim A gente Vai Fazer Aquela Linha Verde Ó Tá Vendo Ela Vem Aqui Caminha Aqui Pela Lameda E Volta Lá Para A Área Industrial Aqui Na Área Industrial Ela Faz Esse Caminho Aqui Eu Vou Fazer Duas Linhas Circulares De Ônibus Só Que Eu Preciso Melhorar A Estrutura Do Ônibus Ó Porque Eu Tenho Que Melhorar Um Poco Mais A A Garagem De Ônibus Para Poder Liberar Mais Ônibus Os Ônibus A gente Tá Usando É Tudo Elétrico Teve Um Acidente Aqui Pegou Fogo Bicho Tem Pra Chegar Perto Eu Fiz Essas Barragens Aqui Ó Até Que Ficou Bacana Aí Acidente É Frio Gente Tá Nevando Aí Complica Inverno Atualmente A energia Da cidade Tá Sendo Provida Disso Aqui Ó Geotérmica Tá Mas Eu Vou Tirar Porque Ela Gerou Uma Poluição Zinha Meio Marota Eu Tenho Duas Linhas Circulares Vermelha Uma Linha Azul Local Tá E As Duas Amarela E A Verde Mais Pra Frente Aqui Onde Tá As Linhas Circulares Vermelhas Eu Vou Colocar O Bond Até Desbloqueio O Bond A A Colocar O Bond Vai Ficar Pro Próximo App Certo E As Linhas Vermelhas Eu Vou Colocar Aqui Na A Onde Tá Um Pouco Mais Modificado Tá Tem A Obra Que Eu Quero Fazer Da Rodovia Aqui Pra Tirar Do Centro Da Cidade E Atualizações De Serviços Públicos Bom Hospital Já Tá Grande Tá Já No Máximo A Delegacia Já Até Botei Uma Cadê Adicional Mas Pra Pra Frente Vai Botar O Presídio Tá Aqui Tem Ensino Médio Não Adianta Já Até Fiz Melhorias Mas Não Rola Ó Aqui Já Tá Cheio Tá Com Melhorias Também Essa Faculdade Aqui Tá A Universidade Universidade Tá Funcionando Já Tá Com Algumas Expansões Também Aí Tem O Hospital Tá Funcionando Bem A Prefeitura Deixa eu Dar um Dezoom Acho Que Estacionamento Da Prefeitura Não Tá Rolando Não Hein Viu Aqui Tem Uma Anteninha Ó Torre De Rádio Que Eu Coloquei E Uma Uma Caixa D'água Aqui Que Eu Mantive Aqui Tá O Cemitério Ó Cemitério Tá Com Uma Tá Já Tá Com Duas Expansões Que Eu Botei Um O Templo E O Mausoléu Eu Fiz Eu Fiz Aplicação De Internet Pro Pessoal Inclusive Ampliei Um Pouco A Taxa De Internet Também Tá Dei Aquela Ampliada Básica Que Não É De Graça Tá Vendo Eu Coloquei Aqui Vendo Tem Uma Torre Grande Telecomunicações Tem Uma Aqui E Tem Outra Aqui Na Área Da Indústria Tá Coloquei Também A Torre De Servidores Aqui Ó Cês Tão Vendo Fecha Aí Já Tá Com Upgrades Que Fez Com Que Ela Tivesse 10.000 Gigabytes Tá Vendo E Também Área De Cobertura Torre De Servidores Então Aqui Ó Se quiser Deixar O Pessoal Saí Internet Só Tocar O Terror Aqui Ó Viu Outra Coisa Que Eu Também Coloquei Foi Os Correios Tá Cheio De Novo Eu Vou Ter Que Botar Outra Base De Correios Mas Eu Tenho Diversos 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 Centrais De Correios Em Diversos Lugares Ó Eu Tenho Eu Já Expandio A Base Do Correio Eu Tenho Um Terminal Do Correio Aqui Tem Uma Loja Do Correio Aqui Outra Loja Do Correio Aqui Outra Loja Do Correio Aqui Tem Aqui Ó Uma Grande Também Não é Grande Não Aquela Aqui Ficou Mais Organizada Só Que Eu Coloquei Uma Caixa De Correio Aqui E Outra Aqui Para Melhorar A E E E Igual Como Eu Fiz Aqui Ó Aqui Tem Duas Aqui Tem Uma Tá Vendo Aqui Em Cima Tem Uma Então No Geral Tá Aqui Ó Isso Aí Só Pode Dar Uma Melhorada Coloquei Esse Esse Como É Que É Nome Que Dá Aqui Deixa Dá Uma Olhada Aqui Atração Turística Tá Vendo Eu Coloquei Essa Aqui Tá Boa Tá Despesa Mas É Bacana Tá Dá Despesa Mas É Bacana Bom Escolas Eu Tenho Primário Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Primárias E Tão Tudo Cheio Tudo Cheio Ó Bobear Vou Ter Que Reciclagem Tá Aqui Do Lado Fica Terminal De Manutenção Rodoviária Eu Tenho Aqui Tem Um Outro Aqui Também Pra Ajuste De Rua Eu Tenho Aqui Um Terminal De Manutenção Do Parque Que É Para Ares De Lazer Que Pela Cidade Toda Nós Temos Áreas De Lazer Vamos Dar Uma Felicidade Aqui Ó Áreas De Lazer Ó Pela Cidade Toda Enfim O que Que A gente Vai Fazer Mais Pra Frente Mais Pra Frente Pessoal Eu Vou Tá Fazendo No Próximo Episódio Eu Vou Tá Fazendo O Bond Vocês Viram Como Eu Comecei Já Fazer A Obra Aqui Da Hydro Já Tá Girando Alguma Coisa Certo A Minha Ideia É Jogar As Áreas As Áreas Também Nessa Rua Gente Rapaz As Áreas De Escritório Pra Cá Eu Vou Mexer Aqui Tá Vou Ter Que Mexer Aqui Certo E Muita Coisa Pra Acontecer Ainda Tá Eu Tenho Que Eu Quero Fazer Eu Tenho Comprar Os Quadros Daqui Ó Pra Chegar Logo Na Borda Ali Quero Ver Como É Que Vai Ser A Situa E Eu Quero Passar Rodovia Pra Chegar Até aqui Ó Pra Ver Se Dá Certo Eu Sim Tá Eu Acho Que Dá Certo Sim Ok Valeu Muito Obrigado A Todos Não Esqueça De Deixar O Like Próximo App A gente Vai Tá Focando No Bond Provavelmente Vai Ser Um Pouco Mais Curto Certo E É Isso Valeu Muito Obrigado E Até